Fala galera, beleza? Marlon Castro aqui do canal M Vita de Cultura, mais um vídeo diário aí. Hoje eu tô em casa, feriado, feriado de carnaval, em casa guardadinho, longe de aglomeração, longe dessa doença, né? E, bom, meu horário de almoço hoje foi em casa, academia não abre, não abre nada, enfim. Enfim, então, vamos conversar um pouquinho aqui, né? Porque é vídeo diário. Eu tô aqui editando um vídeo, um vídeozinho que eu gravei no domingo, era pra sair ontem, mas aí não deu, acho que não vai dar pra sair hoje também, mas aí eu vou continuar trabalhando pra fazer uma coisa bem bacana. E, bom, muita gente me pergunta qual é a minha fita preferida, eu já respondi isso também. Eu não tenho fita preferida, tem filmes que eu tô na vibe de assistir mais, tem filmes que nem tanto, né? No momento eu não tô assistindo nenhum, nenhum, nenhum. Mas eu gosto de alguns, gosto de alguns aqui. Por exemplo, normalmente filmes premiados é muito interessante. Tem uma... aqui, ó, vamos lá. Bem, aqui, tem alguns filmes da... Abril... Abril não. Distribuídos pela Globo. Aqui tem alguns distribuídos pelo Jornal Dia. Aqui pela revista Caras. Normalmente, todos esses filmes são filmes premiados. São filmes premiados, que já ganharam prêmios e tudo mais. Filmes premiados são muito bons, eu gosto de assistir. E ali, pô, tem drama, tem humor, tem suspense, ação. Eu gosto de assistir, eu gosto de história. E ontem eu tava conversando justamente disso, porque o teatro foi que me catapultou pra arte. Então eu gosto pra caramba de arte. E hoje eu assisto filme já de uma forma diferente. Por que que eu gosto de fazer um quadro, por exemplo, chamado Rebobinei Agora? Que até hoje eu não acabei a minha escrita, né? Porque eu saio dali, assim que eu acabo de assistir o filme, eu saio com a carga emocional do personagem. Muitas das vezes, assim, o... Tu se conecta tanto com a história, que fica mais autêntico, ser mais latente. Alguém mandando mensagem agora? Mais latente aí fica mais fácil de você argumentar sobre o filme, sobre o elenco, sobre um monte de coisa. Por esse ponto aí, eu me considerei cinéfilo durante um bom tempo. Mas ultimamente eu não tenho tempo pra assistir filme não. Mas tá aqui. Tem um filme muito bacana que eu gosto também. Deixa eu ver aqui. Um que eu já vi, né? Bom, fala de infância. Eu falo de Space J. O Jogo do Século. Esse aqui também é um filme muito bacana que eu gosto. Gosto pra caramba. Vira e mexe, eu esqueço a história. Como é que a gente consegue esquecer a história de um filme que repetiu tantas vezes, né? Essa fita aqui eu consegui numa aquisição de um bazar. Eu fui num bazar e consegui ela. Tem outro... Ó, por exemplo, isso aqui, ó. Nick Cage. Nick Cage. Uma prisão chamada Inferno. Esse filme aqui é de 1988. Opa. É, pode mostrar. Esse filme aqui é de 1988. É um filme de drama, né? Um suspensezinho. E ele não foi dublado. Não foi dublado. É da American Home Video. Não foi passado pra DVD. Eu, quando eu peguei essa fita aqui, ela já tava num estado mais ou menos ruim. E eu não digitalizei ela na época. Essa fita tá comigo há mais de 10 anos. Essa aqui foi uma das primeiras fitas que eu peguei. Pra quem viu a história aí de como eu consegui minhas fitas, na playlist de histórias. Essa aqui foi uma que veio. Naquela primeira pensagem lá. E eu não digitalizei. Bom, eu acabei perdendo o filme. Mas aí eu consegui com um amigo meu colecionador. E eu achei esse filme aqui. É, claro que não tá nos moldes que eu gostaria que tivesse de digitalização. Mas ainda é um filme raro. E tá lá. É um filme muito difícil de achar também. Entre os colecionadores é muito procurado. Uma prisão chamada Inferno. Esse filme é legendado. A história é o seguinte. É... Deixa eu ver se eu lembro da história. Vou ler a sinopse aqui. Michelle é uma mulher sensível e bonita. Recentemente divorciada de seu marido Willie. Um viciado. Willie rouba um corverte vermelho e sai com Rita. Rita é uma ladra também. Para tentar esquecer a Michelle. Quando estão parados em uma lanchonete para comer algo. Um policial começa a examinar o carro. Rita repentidamente ataca o policial. Pega sua arma. E atira no barman. Rouba todo o dinheiro do caixa. E foge. Willie fica sabendo que Rita é uma fugitiva da justiça. Forçado pela situação. O Willie ajuda a Rita a assaltar um banco. Onde justamente Michelle trabalha. O assalto fracassa. E Michelle sob a mira de uma arma. Ajuda os dois a fugirem. E o Willie é morto na perseguição. Porém o pesadelo dela acaba de começar. Porque a Michelle vai para a cadeia. E aí ela vai para a cadeia. Junto com a Rita. Bicho. O filme é bom para caramba. São os tipos de filmes que eu gosto de assistir. Não é que prende assim. Falando de infância ainda. Vamos lá. Vamos de Buzz Lightyear. É muito bom. Essa fita aqui. Eu consegui recentemente. Deve ter uns cinco meses comigo só. Essa fita aqui. Eu vi o filme. Aventura começa. Onde eles se conhecem realmente. Esse filme aqui. Primeiro tinha um desenho que passava no SBT. E esse desenho aqui. De vez em quando. No horário do Bandi Companhia. Eles resumiam o filme. E passavam como se fosse o primeiro episódio. Mas aqui nesse filme. Toda a tropa do Buzz Lightyear. Eles se conhecem aqui. Muito bacana esse filme. Muito maneiro. Cinderela. Assim. Eu tenho mesmo só por ter. Não é muito bem a cara não. Procurando Nemo. Eu tenho duas fitas. Ah. Esse aqui é muito bacana. Eu me amarro nesse aqui. O Menino Maluquinho. Quando eu era. Criança. Me chamavam de Menino Maluquinho. Porque. Era mais as tias do colégio. Não tinha as da creche. Porque eu não parava. Era muito espulheta e tal. Mas. Eu era do bem. Do bem pra caramba. Igual essa garota aqui. Uma típica criança. E aí. Esse filme aqui. Claro. O autor. O Ziraldo. É um filme da obra dele. E é muito maneiro. Com a Patrícia Pilar. E tal. Samuel Costa. Esse filme aqui. A primeira vez que eu vi ele. Na televisão. Foi no ano de 2000. Eu devia ter uns 6. 6 anos. Por aí. E. Eu vi com o meu pai. Esse filme aqui. Muito bacana. Eu gostei muito do filme. Já naquela época. Depois eu nunca mais vi. Aí todas as fitas que eu pegava do Menino Maluquinho. Do primeiro filme. Eu pegava tudo. Tudo ruim. As fitas todas quebraram. A capa horrível. Aí eu consegui essa fita aqui. Intacta. Eu consegui ela por 2 reais. Alguma coisa assim. Mas porra. Show de bola esse filme aqui. Gosto bastante também. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. É com uma mão só também. É brincadeira. Ah tá. Também gosto dos filmes de. Dos filmes. Assim. Da Disney. Que tem uma história. Esse aqui é Os Caninos Brancos. Caninos Brancos 2. Deu muito na Sessão da Tarde. É um filme de 1994. Filme muito bacana. Caninos Brancos. É uma aventura. É uma aventura tipo Sessão da Tarde mesmo. É um filme de aventura muito legal. Caninos Brancos. Eu gosto pra caramba desse filme. E ele é dublado. Ele é dublado. A fita é verde. A última vez que eu assisti esse filme. Deve ter sido uns 5 anos atrás. Eita. Acabei de ter uma surpresinha. Aqui. Aqui. Cadê? Tive uma surpresinha aqui agora. Não gostei nada. Tá começando a embaçar o acrílico. Vai aparecer alguma coisa. Ou é acrílico sujo. Eu odeio abrir essas fitas originais. Porque vira e mexe estraga o selo. Pô. Estraga o selo foi com boladão, cara. Pô. Estraga o selo. O selo aqui é a originalidade da fita, né cara? Então é fumo. Tem filmes aqui que eu tenho só por ter. Por exemplo. Isso aqui eu tenho só por ter. Apesar de eu gostar muito de arte. Tem coisas aqui que me acrescentam. Eu tenho por ter. Mas também não me difaria não. Não porque aqui fala de muita coisa. Eu sou um cara culto. Gosto de ler. Gosto de... Do audiovisual também. Gosto pra caramba. É. Isso aqui é uma fita que eu copiei. É uma fita que eu copiei. É um documentário dos anos 70. E saiu em Betamax na época. Aí eu copiei do Betamax pra cá. E... É um especial da Globo aqui, né? Tem todos os logos da Globo. Naquele período. Aí eu copiei. Videoclique. E tá até no YouTube já, pô. Esse documentário. Não foi o que eu coloquei não. Foi outra pessoa. É... Vamos subir mais um pouquinho. Olha só como é que eu... Ah, olha só. É um filme muito bacana. Que eu gosto muito. Repetiu bastante. Os Doze Macacos com o Bruce Willis. Eu gosto muito desse filme. Se tem coisa que me prende. É filme de paradoxo temporal. É... Sabe? Filme que fala de viagem no tempo. Isso daí são assuntos super interessantes. É difícil até. Você conversar sobre isso, né? Porque não é todo mundo que... Sabe? Sabe conversar sobre viagem no tempo. É... Amanhã vai ser um vídeo diário de um pouquinho diferente. Apesar de eu estar em casa também, né? Mas vai ser diferente. Aqui, ó. Tem filmes clichês dos anos 2000. Como... Eu sei o que você fez no verão passado. Pra quem assistiu Todo Mundo em Pânico. Sabe que era uma paródia... Absurda desse filme aqui, né? Esses filmes teens. E eu tenho Todo Mundo em Pânico também. Tem esse filme aqui da Guerra de Canudos. Já apareceu essa fita aqui algumas vezes. No final desse filme tem documentário. Tem uma entrevista com as pessoas que viveram a Guerra de Canudos. Até aquele período. Levando em conta que esse filme é de 97. É... Tinha pessoas muito idosas ainda. Viva nesse período aqui. Que viveu aquela Guerra de Canudos. Então você tem depoimentos verdadeiros. Daquelas pessoas. Muito maneiro. Pessoas que já tinham mais de 100 anos naquela época. E eu tava falando aqui de filmes premiados. Aqui, ó. Ó. Isso aqui é um filme muito maneiro, ó. Cinco indicações ao Oscar. Ao Oscar. Isso aqui também é um filme da primeira prensagem. Tá? É... O Fabuloso Destino de Emily. Eu juro pra você. Que eu... Eu quando assisti esse filme pela primeira e última vez lá em 2010. Eu não entendi nada. Não tinha maturidade nenhuma. Eu tinha acabado de entrar no teatro. Eu não entendi a loucura que esse filme é. Eu não entendi. E, bom. Enfim. Fiquei até com um pouco de raiva. Né... E... Eu tenho que assistir de novo pra ver qual que é. Agora, ó. Uma última fita aqui. Uma última fita. Uma última fita. Um jogo rápido aqui pra gente falar. Hum... Uma última fita aqui. Uma última fita. 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 Tá difícil de escolher. Eu vou fazer assim, ó. Hum... Vem você. Ah! A Fúria do Protetor com Jack Chan. Esse filme é de 1984. Ó, a capa tá até... Ó. Não é todas as minhas fitas pro intacta, não. Aqui, ó. Tem que fazer manutenção. Tem que ter tempo pras minhas coisas. Se você quiser me ajudar. É... 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 É o terceiro filme do Jack Chan. É... É o primeiro com a... Com parceria de americanos, né. Porque a Golden Haver, que era a distribuidora desse filme à época. Ela só... Ela era famosa por ter o elenco só asiático, né. E dessa vez não... Não teve, né. Foi o terceiro filme do Jack Chan. Não é lá grandes coisas, não. Também não tá dublado, não. Mas... É um filmezinho até bacana. É um dos filmes que eu gostei menos dele. Mas... Muito bacana. Então, hoje foi isso, né. Falando um pouquinho das fitas que eu tenho apreço nesse vídeo diário aqui. Amanhã... Amanhã... Amanhã nós veremos o que nós vamos fazer, né. Porque realmente eu não pensei. Se você tiver alguma sugestão, fala comigo. Ali atrás tá a poltrona, tá o... O chapéuzinho de história, né. Você já sabe, né. É isso aí. Tamo junto. Marlon Castro do canal M20 Escultura. Siga lá no Instagram. M20 Escultura. De vez em quando eu posto alguma coisa lá também. Tamo junto. Um abraço. Te vejo amanhã.